Vem cá, demorou, vem cá. A nossa demorou e ela chegou. Tudo bem, amor? Tudo bom? Demorou, né? Vai, tudo bem. Tudo bem com você? Tudo, amor. Beijo. Eu te amo, viu? Eu também te amo. E eu quero agora que você ligue, ligue pra uma pessoa, escolha uma pessoa da sua família, dá uma ligada, vamos ver como é que vai ser a recepção. Você vai ligar pra quem? Vamos ver. Vou ligar pro meu namorado. Para. Brincadeira, eu esqueci, eu não tenho namorado. Não, para, você não tem namorado. Como é que você vai ligar pro namorado? Não tem como. Vou ligar pro meu pai e pra minha mãe. Pro pai, pro pai. É, pai e a mãe, eu não sei quem tá na linha. Tá, tá valendo. Vamos lá? Alô? Alô. Oi? Oi. Pai? Oi, filha. É a Rê, tudo bom? Tudo bom, minha filha? Como é que tá? Tudo, graças a Deus. Bença. Deus te abençoe. Tudo bom? Tudo, eu tô ligando pra falar que eu te amo. O pai também te ama. Te amo muito, muito, muito. Você é muito importante pra mim, você e a mãe. Amo demais, demais. O pai também te ama e que tenha um bom dia de serviço. Obrigada, meu amor. A mãe tá aí? A mãe tá ali na cozinha. Fala pra ela aqui. Vou pegar o telefone rapidinho. Só pra falar. Pera um pouquinho. Chama, chama lá. Que Deus abençoe. Um bom trabalho aí. Obrigada, amor. Eu falo, eu te amo toda hora. Deixa eu ir aqui agora. Oi, amor. É a Rê. Cadê a mãe? 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 Corre, mãe. Vem atender a Demorô. Mãe, não demora não, senão vão falar que você demorou. Oi, meu amor. É a Rê. Oi, tudo bom, minha linda? Tudo. Eu tô ligando pra dizer que eu te amo, viu? Eu também te amo muito, 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 minha linda. Muito, minha amor. Você tá ao vivo no Bem na Hora, viu? Você é a paz. Ai, meu Deus. Você é a razão da minha vida, minha gostosa. Você também, você e o pai. Eu amo vocês. Eu te amo muito. Eu tenho muito orgulho de você ser o que você é. Ai, meu amor. Que Deus te abençoe muito e muito, tá? Você e todos aí, tá? Amém, amor. Amo vocês. Amo vocês. Beijão pra senhora, beijão pro seu pai, pra sua mãe. Obrigada. Tudo de bom pra senhora. Obrigada igualmente. Que Deus abençoe. Que filha maravilhosa que a senhora tem. Ai, eu fico muito orgulhosa. Ela é demais, demais, demais. Nós torcemos pra ela não... Torcemos pra ela não arrumar namorada. Não, eu quero sim. É, porque a minha princesa, todo mundo gosta de você, tá vendo? A mãe, o pai, toda a mãe. Aí, tem que torcer, né? Um beijão pra senhora. Beijão, amor. Amém. Valeu, valeu. Quase chorei agora. É, eu também. Mas eu sou uma pessoa que fala, eu te amo facilidade. Você fala isso pra mãe, pro pai? Todos os dias. Pra minha irmã, você fala pra minha irmã. Direto, assim? Direto. Que legal. É isso aí, fala eu te amo. É lindo. É gostoso, né? É lindo, sabe? Eu te amo. Eu te amo. Ah, gente.